Música Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar, programa em pauta. Programa de hoje, ó, recebo aqui Marco Romano, que vai falar da garagem das carangas, sucesso aqui em Sorocaba. Falando em sucesso em Sorocaba, vem cá, olha só, quem estará também no programa, João Valho. Vai ter nudes. É, João Valho, sucesso do humor sorocabana em todo o Brasil e você pode conferir isso e muito mais. Vale a pena, né? Vale, com certeza. Portanto, não saia daí, programa em pauta está no ar. Música 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 Com esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues do ar, programa em pauta. Eu quero nesse dia dar um abraço muito carinhoso à nossa banda, que sempre tem feito apertura, alegria aqui do nosso programa. Abraço, rapaziada, cada vez melhor. E falar em cada vez melhor, a gente fica mais velho. Hoje é meu aniversário. Fazer o que gosta na emissora que ama é muito bom. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Os abraços que recebi, muito obrigado. E vamos começar o programa falando de paixão brasileiro, apaixonado por carro, por boa alimentação, por curiosidade. Recebo aqui carinhosamente esse nosso amigo de barba, estilo assim, bem jovial, nosso amigo Marco Aurélio. Romano Marquinho. Romano, Romano, seja bem-vindo. Parabéns pelo seu aniversário, João. Obrigado, meu filho. Ficando mais velho, hein? Falar em velho é o que vocês trabalham. Carros antigos, você é responsável aqui para dar um upgrade, poderíamos falar assim, uma palavra mais elegante aí, para a garagem, garagem das carangas. Exatamente. Como é que funciona a garagem das carangas? Como é que surgiu isso? A garagem das carangas surgiu, mais ou menos, meados de maio de 2016, no encontro do Silvio Fernandes, com mais seis amigos. O Silvio foi idealizador. É, eles foram para um evento em São Roque e decidiram que daquela turma poderia sair uma merranião de amigos. Então, começou com seis amigos, aí o Silvio, como tem o espaço garagem, ele acabou agregando a esse pessoal. numa festa, e aí começou a agariar cada vez mais amigos, amigos, carros, e o evento cresceu. E a garagem, a garagem das carangas, para quem está nos assistindo aqui de Sorocaba e de toda a região, fica aqui em Sorocaba, ali próximo ao fórum? Exatamente. Bem em frente ao fórum, na região da prefeitura de Sorocaba. É só chegar lá, e lá as pessoas que chegam vão encontrar carros de todos os tipos? Isso, carros antigos, né? Tá. Motos também. Quanto tempo, qual o critério, como é que é? É, para a pessoa colocar em exposição, o veículo tem que ter mais de 30 anos, não paga para expor o veículo, tá? Quem não tem um veículo antigo também pode frequentar, é muito bem-vindo, tem os espaços fora do evento para estacionar, e também não tem cobrança de ingresso, tá? É um evento bem familiar para todo mundo, e principalmente para quem ama carro antigo. Carro, e também além de carro, pode entrar moto? Moto também. Qual o critério da moto? As motos custom são todas liberadas, o restante dos estilos a gente prioriza por antigas, mais de 30 anos também, tá? Agora carro, em geral, é acima de 30 anos. Você está nessa parceria há uns 7 meses. Isso. O que você vem da produtora Balde de Tralhas, é isso? Exatamente. O que vocês incorporaram ali, trazendo também alimentação. Exato. Quem for lá, vai apreciar o carro antigo, vai ter vários tipos de alimentação, alimentações? É, a gente trabalha com rodízio de food trucks, então cada sábado você encontra algo diferente, então sempre tem um hambúrguer artesanal, um sanduíche de linguiça artesanal, o famoso pipoca, que é uma embalagem de pipoca, mas tem torresmo dentro, chope artesanal. Essa história do chope parece que está agradando já bastante, rapaz, né? A moçada vai lá tomar. E o chope é bom? Muito bom. Tá, e aí, vamos lá. Como é que surgiu essa paixão, assim, a pessoa, tá? Aquela espectadora aqui da TV, do programa Empauta, está assistindo, tem lá o seu DKV, está com o seu gordinho, com o seu carrinho antigo, quer ir até lá. A como deve proceder? A entrada do estacionamento é aberta, tá? Logo na portaria... Enquanto você vai falando, eu vou pedir para a produção soltar as imagens aí, já vão vendo as imagens também, acompanhando, continua. Legal, logo na portaria vai ter uma pessoa auxiliando os que têm o veículo acima de 30 anos, posicionando numa vaga que esteja disponível e para as pessoas que não têm o carro antigo, ela tem a opção de estacionar fora do evento. Pode estacionar fora do evento, tranquilo e tal. Quais as principais marcas que nós temos lá? A gente trabalha em alguns eventos com um tema em específico, então, por exemplo... Dia 4 agora teve o tema que foi? Teve Hot Rod. Hot Rod. O próximo já tem mais ou menos elaborado? Ainda tem, mas é segredo. Segredo. E para que o nosso telespectador aqui da TVR, programa Empauta, que já está querendo ter um programinha, é sempre sábado, é isso? Isso. Sempre sábado de 15 em 15 dias. Quinzenal. Como é que ele fica sabendo dos dias que estará aberto a Garagem das Carangas? É muito fácil. Dá para acompanhar pela fanpage, que é a Garagem das Carangas. Tem também lá o contato telefônico, que a gente pode mandar mensagem, sempre incluindo o nosso banco de WhatsApp e sempre que tem um evento a gente começa a informar as pessoas. E a TVR também está sempre divulgando aqui. Vai ser o nosso. O telespectador vai perguntar, por que não é de todo final de semana? Aí você me responde, vai. É que tem uma certa demanda, mas a gente prefere ter alguns finais de semana livre, porque tem outros eventos que nós precisamos presidiar também em outras cidades. O calendário de mais exposições de carros antigos, tudo. Então, Sorocaba, o nosso telespectador da região, tem a opção de cada 15 dias ter essa surpresa que você falou com temas. E dá para sair? E qual o horário de funcionamento? Inicia-se às 11 da manhã e vai até às 18 horas. Qual que é essa curiosidade da placa preta aí? É, placa preta, hoje, para um veículo adquirir essa placa, essencialmente ele tem que ter mais de 30 anos, tá? 80% de originalidade, mas algumas coisas são primordiais. Por exemplo, a cor do veículo. Se naquele ano fabricado, ele tem que ser pintado com um pigmento que foi disponível em todas as pinturas daquele ano de fabricação. Roda, pneu, interior, tá? Então, isso não se admite outro tipo de mudança. Então, é uma coisa rara mesmo. O cara tem que ter um... Sim. E quem que faz essa fiscalização, que inspeciona isso? Qual o critério? Tem alguns órgãos que são como se fossem despachantes, que verificam toda a documentação, a originalidade e dá entrada nessa placa preta. Eu gostei aqui, Romano, você falando com a gente a respeito do... Que você observa lá gerações. Três gerações. Tá lá o pai, tá lá o filho, tá lá o neto já. Como é que conta um pouquinho mais isso aí que você vivencia? Porque o brasileiro é apaixonado por carro. É, isso a gente começou a perceber que tem várias histórias de pessoas que têm um carro que faz parte da família, que atravessa gerações. O próprio Silvio, o idealizador da garagem, teve um Fusca que foi de avô, pai, irmão próprio dele. E a gente vê muito as três gerações no evento. O pai, o avô mostrando para o neto sobre o carro, o som como era na época. É bem legal. Então, vamos lá. Quanto que paga para entrar? Nada. Nada, que bom. Então, agora você tem aqui as câmeras do programa em pauta, a TVR, para convidar a população a conhecer a nossa garagem das carangas. Legal. Eu quero convidar todos para estar aqui, finalmente, para comparecer na garagem das carangas. Lá nós temos música ao vivo, uma variedade imensa de food trucks, exposições com mercado de pulgas, lojas de peças, artesanatos. E também temos lá, lógico, os carros antigos. Então, está aqui, por sua experiência, dá para ir, dá para almoçar lá, ficar o dia até as quatro horas. É um programa diferente, as pessoas vão gostar, é isso? Vão gostar muito e é um programa familiar. Parabéns, gostei muito, Romano. Com certeza, você também gostou aí. Quero agradecer a tua presença, a tua participação, o teu idealismo, alegria e força cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado. Então, voltamos já com muito mais. Não sai daí. Tchau. 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 Aqui, cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui, cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui, cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera GEPAS. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças. E ainda concorre a um Hyundai HB20 zero. Compre seu cupom no GEPAS até dia 29 de abril. Toda renda será revertida para o hospital. Participe. Acelera GEPAS até dia 29 de abril. Programa em Pauta, aqui de volta. E, como você sabe, agora é hora de darmos um giro e ver o que de melhor acontece em nossa região. Vamos para a Agenda Regional. E nos dias 18 e 19 de março, em Itu, nós mesmos, Produções Artísticas, apresentará a peça Será que é Ele? Uma comédia que relata de forma bem-humorada as diversas possibilidades de relacionamento que se abrem para o mundo atual. Informações adicionais pelo telefone 11 40 24 08 52. Em Sorocaba, no dia 18, o grupo Jota Quest se apresenta no Clube de Campo Sorocaba com o show Pancadélico. O show mergulha na atmosfera dançante das festas Soul dos anos 70. Reservas de ingressos pelo telefone 15 3388 90 00. Ficou por dentro? Com certeza, a TVR presente em cada evento, divulgando nossos talentos. E divulgar nossos talentos é uma alegria para cada um de nós. Meu convidado nesse bloco, olha só, Sorocabano, 66 milhões de acessos, 620 mil inscritos. Recebo aqui o talento João Válio. Tudo bom, meu irmão? E aí, cara, tudo bem. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Saiu uma piadinha. Prazer estar aqui. Não, não, nenhuma piadinha não, tá tranquilo. Parabéns pelo seu aniversário, por essa voz aí potente que você tem. E eu tô aqui fazendo contraponto com essa minha voz de pato, né? Com essa voz, que só essa voz já é uma alegria. Mas olha, quero parabenizar você falando obrigado pelo carinho, obrigado por você estar no programa que completa mais um ano de vida. Eu que agradeço. E vamos lá. Nós temos orgulho de você. Obrigado. Porque não é fácil o nosso país vencer. Nesse mundo artístico, tá certo que é um país que matéria-prima para o humor tá muito pródigo, é muito bom. Bom, mas não é fácil. E você conseguir já ser um fenômeno na mídia. Tamo aí, tamo trabalhando, né? Como é que começou? Como surgiu? Você identificou essa vocação para o humor? Ah, eu sempre fui meio palhaço, assim, na escola e tal. Eu sempre fui muito tímido também, mas eu sempre observei muitas pessoas e tirava sarro disso. E por que todo humorista, aproveitando isso aqui, tem esse lado de timidez? Tem, a maioria tem mesmo. A maioria tem mesmo. E aí se torna humorista, acho que justamente pelo fato de ser meio retraído, você observa muito o mundo à sua volta. E quando você observa o mundo, você pensa muito sobre ele e acaba fazendo piada sobre ele, entendeu? Daí você começou na escola? É, aí eu sempre trabalhei, eu sou ator, né? Sempre trabalhei com teatro e tal. E a gente tinha uma trupe de palhaço, que a gente visitava o hospital e fazia umas peças e tal. E aí um belo dia a gente fez um curso de stand-up comedy, um workshop para entender o que era essa arte do stand-up comedy. E a gente gostou bastante. Eu, o Oswaldo Barros e o Fernando Strombeck. E aí a gente montou o grupo, Comédia Instantânea, e começamos a fazer show por aí. Aqui na TVR, bombou, maior sucesso na Sarjeta, é isso? Na Sarjeta. Daí há mais ou menos uns quatro anos, três anos, a gente montou um canal no YouTube, na Sarjeta, e a gente faz umas pegadinhas, uma coisa para testar a reação das pessoas mesmo na rua, assim. Então foi sucesso, passendo. E quero que você saiba que lá na minha casa, eu, o Victor, o William e a Vera, minha esposa, nós dávamos muita risada. Eu falei o porquê? Que hoje esse modelo de programa em que as pessoas escracham um pouco com os outros, vocês faziam, vocês autos escrachando, dando isso aqui, e sempre com uma fineza no modo de fazer com que a pessoa entrasse no humor. Parabéns. Eu, particularmente, eu gosto de fazer as pegadinhas tirando o sarro da gente mesmo, algo que a gente passe vergonha, não a pessoa passe vergonha. Eu prefiro. O pessoal da internet também tem um pessoal que não gosta muito, não, gosta que humilhe o outro e tal. Vai nessa linha que tá boa. Você falou que, eu quero saber, quanto tempo você tá nessa vida já? Há oito anos. Oito anos. Eu trabalho com comédia há oito anos e há seis anos eu vivo só disso. Sorocabano mesmo? Sorocabano. Nasci aqui, meu avô é daqui, minha mãe é daqui. Morei um tempinho em São Paulo, mas eu tô de volta. Amo essa cidade. E como que... Ah, mas que sorocabano. Aqui é ótimo. E como que a cidade que é sua, a cidade nossa, te recebe vendo esse talento hoje? Ah, cara, eu me sinto muito bem aqui. Como eu te falei, eu morei em São Paulo e quando eu voltei pra cá, eu me senti, assim, muito bem recebido, assim, de volta. Todo mundo vai aos shows, eu consigo fechar parcerias, a galera apoia, a galera torce por mim. Eu acho muito bom mesmo morar em Sorocaba, ser daqui e conviver com as pessoas daqui. Me ajuda agora pro telespectador, que às vezes talvez não acompanhe tanto essa carreira desse jovem aqui, você já fez responsável pelo roteirista do Mundo Canibal. Mundo Canibal TV, quando tinha o programa lá no Multishow. Mundo Canibal é um site de entretenimento que explodiu na internet há muito tempo, até hoje é explodido, mas teve um programa na Multishow, que daí quando eles fizeram a adaptação pra TV, eu fui roteirista. No Danilo Gentili, no De Noite... Fiz algumas participações lá no Danilo. Na hora que tu fazia. Danilo, sou fã dele, né? Eu admiro muito o trabalho dele e ele que fez com que a comédia stand-up no Brasil fosse popularizada. E ele é um dos divulgadores, ele tem a casa dele lá em São Paulo, né? Sim, ele tem o Comedians Club, que eu faço participações às vezes lá também. Que é muito bom. É muito bom. É recomendável. Super estruturado, pra nós comediantes, o melhor lugar pra fazer o show é lá. Só quero aproveitar rapidinho aqui, aí vamos então pra um VT. Vamos ver um VT aí do nosso querido João Valho. Eu estou fazendo pilates! Eu sou muito bicho, né, mano? E é muito engraçado, cara, fazer pilates, porque assim, você pensa que o bagulho é ah, é só se alongar, não, o bagulho é foda, mano, o bagulho cansa, cansa. E tem umas poses, quem já fez pilates aqui? Quem já fez pilates? Deixa eu ver. Eu tô aí lá. Você fez pilates, tá aqui na... Como é o seu nome? Milena. Não é foda o negócio? Dói, né? Dói. Dói. A dignidade dói. Mas é um negócio... E tem as posições do pilates, né? Você tá ligado. Tem várias posições. A primeira coisa que a professora me ensinou é que eu tinha que fazer... Eu tinha que... Tem uma posição da mão. Todo exercício que eu vou fazer tem que a mão... A mão tem que ficar assim, ó. A mão tem que ficar assim, ó. Tudo que eu for fazer é a mão assim. Que diz que é a posição do diamante. Aí, beleza. Aí, tem umas posições que você tem que fazer, por exemplo. Tem uma lá que é assim, ó. É... Chama colhendo flores. Você faz a posição do diamante. E abaixa. E vai esticando. É tipo colhendo flores, entendeu? Colhendo flores. Eu tô lá colhendo flores. Eu tenho medo de alguém quiser, porque ele plantar uma mandioca aqui atrás. É foda. É foda. Super gostoso. Vale a pena conferir. Mas aí, paramos no Danilo Gentili, que você é fã. Também você teve a oportunidade de estar com o Jô Soares. Sim. Eu gravei o humor na caneca. Não dei entrevista lá. Mas eu gravei o humor na caneca, que tinha esse quadro aí. E também, vamos lá na Praça Nossa. Praça Nossa. Um ambiente super agradável lá. Pessoal, gente fina pra caramba lá. É mais do que você esperava? Ainda é o começo? Como que é pra você? Que começou lá brincando na escola? Na minha carreira? É. Eu acho que é super começo ainda. Não tenho pressa, não. O Chico Anísio falava na biografia dele que um verdadeiro humorista, ele precisa de pelo menos oito anos de experiência pra se tornar um humorista. Então, eu tô me tornando ainda, agora, um bom humorista, acredito eu. Eu não tenho pressa, não. Eu vou fazer isso até meus oitenta, noventa anos. Vamos lá. Você falou da sua voz no começo. Minha voz. Essa voz aqui que... De conversa. Ó, eu sou feio, narigudo, mas minha voz compensa tudo isso, né? Hein? E você utiliza tudo isso no stand-up. Sim, eu faço comédia, faço piadas com a minha voz. Gosto de falar bastante relacionamento. Tem um quadro que a gente tava comentando lá, aqui, em off, que é o Tinder ao vivo, que eu chamo três pessoas solteiras da plateia e faço uma brincadeira com eles. Tá lá no meu YouTube. Vale a pena conferir. E agora, a minha diretora aqui é fã do quadro, do clone que você pega os famosos, fotos dos famosos e fez Eclipse agora, é isso? Faz aí. Você sabe que, assim, pra quem não viu, entra na minha página do Facebook, tá lá. Eu pego fotos de famosas internacionais, Lady Gaga, Beyoncé, e eu faço a reprodução da foto. Eu me visto de mulher e faço a foto. Quando eu tô fazendo, eu me divirto, a minha namorada me ajuda a fazer. Me divirto muito, eu acho legal. E quando alguém fala disso, eu fico com um pouco de vergonha, como agora. Eu fico meio tímido, porque realmente chega a ser um pouco ridículo. Mas é engraçado, tá? Acesse lá no meu Facebook. E o que a tua namorada, a tua família acha do seu stand-up, das suas participações em programas? Ah, eles me apoiam bastante, eles me apoiam. Qual o momento de maior emoção? Além do riso, teve algum momento de emoção na sua vida? De emoção, emoção? É. Foi quando eu... Porque meu pai tá com um problema de saúde, ele tá com câncer de pulmão. E aí a gente fez um show pra arrecadar um dinheiro lá pras viagens pra São Paulo. E, cara, lotou o show, eu revi muita gente, amigos de infância, que eu não tinha visto. E todo mundo aderiu à campanha. E a gente fez um show, meu pai foi. Todos os humoristas de Sorocaba fizeram o show, participaram. Foi muita emoção pra mim nesse dia. Esse mundo do humor é um mundo muito unido, né? É, é unido, é unido. Em certas partes, sim. Às vezes não, muito. Mas? Mas, como não tem tantos humoristas ainda, né, no Brasil, não tem tanto, vamos dizer, comediante do que tem de cantor, por exemplo. É um mercado mais restrito. Então, a gente se ajuda muito. A gente conversa, a gente tem grupo do WhatsApp, que a gente fecha show, troca show. É bem unido, sim. Eu falei no comecinho, o Brasil é um país propício pra piada pronta, né? Sim, tem muita coisa que dá pra tirar sarra. O político falou assim, não, eu sou honesto, já é piada. Já é piada, com certeza. É piada. Então, futebol é piada. Futebol é piada. Eu não costumo fazer tanta piada com futebol, porque eu não acompanho muito futebol. Faz um tempo que eu não acompanho. Então, tem assuntos... Aliás, dá pra fazer piada com tudo, eu acredito nisso. Com qualquer coisa dá pra fazer piada. Só que tem assuntos que me interessam mais, outros me interessam menos. Quem te inspirou? Você falou dos Gentili aqui, mas quem que foi assim que você... É, dos novos que começaram stand-up no Brasil, assim, há 10, 12 anos, mais ou menos, seria o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, né? E tem muitos comediantes gringos também, que lá nos Estados Unidos, o stand-up tá rodando aí há 60, 70 anos, entendeu? Então, tem Bill Hicks, George Carlin, Bill Cosby, Luiz Siquei, agora, desses mais novos. E agora eu vou pedir, carinhosamente, aproveitando aqui, com essa voz, com esse nariz, com esse olhar, com esse jeito sensual, que você convide os nossos telespectadores do programa Empalto TVR a acompanhar a sua vida, os seus shows, aí pelas mídias sociais. Vamos lá? Maravilha. Acessem lá no facebook.com.br, João Valho. Tudo eu posso ir lá, Facebook, melhor concentrar tudo no Facebook, vídeos, as fotos que eu comentei, eu sempre posso ir lá. Shows que eu vou fazer, cidades por aí, eu posso ir lá. Então, curte a página lá no Facebook. E agora, olhando pra cá, eu aperto a sua mão. Valeu. Falo parabéns. Obrigado, obrigado. Você está no começo de uma carreira de vídeo, que já é brilhante. Valeu. Você merece, porque você tem um humor requintado. Obrigado. Um humor muito inteligente, muito fino. Sorocaba se orgulha de você, por isso que o nosso programa tem pautado sempre aqui a equipe, a Carol, todo mundo, a Juliana, de trazer pessoas que merecem ser valorizadas a cada segundo, porque faz a nossa cidade muito grande. Você é um deles. Valeu. Obrigado. Eu agradeço muito pelo espaço e pela ajuda que vocês dão na divulgação dos nossos shows. Valeu. Valeu. Obrigadão. E assim, desse modo, com um ano mais velho de vida, fazendo o que gosto na emissora que amo, eu quero dizer pra vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Aproveitando nosso convidado, ria muito. A vida foi feita pra você ser feliz. A vida é uma só. Viva muito bem. Faça o que gosta, seja feliz e multiplique cada vez mais a sua vida com alegria. Ponto final da edição. Até a próxima. Se Deus quiser, continue com a boa e bela programação da TVR. A TV que mais cresce na região. Valeu. Mais um beijo, João. A TV que mais cresce na região.